Sai, sai! Go, go! Let's go! Parabéns aí, seu filha duma puta! Essa é a pior espécie que existe do jogo ficar camperando na base, filha da puta! Não passa porra do objetivo! Chora o que eu matar, filha da puta, porra! Cê re-arvou! Cê re-arvou! Chora! Chora o que, ô? Doente mental! Chora, duvido! Filha da puta! Num be tu! Ai vai chorar! Chora da chupeta pro menino! Ou pro leite pro menino! Ai vai chorar!